Aqui, no Vale do Aço, duas pessoas foram presas pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no fim de semana. É isso tudo aí? Que aparece? Nossa, Deus do céu. Aproximadamente 200 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar durante a operação. Oxi, olha lá. Olha lá, e coloração variada lá, né? Negócio amarelo, outro azul, outro preto. Sabe por quê? É algum código, né? Sei lá, também não entendo estranho aqui. É, o Tenente Valdeci Júnior que participou da ocorrência. Ele que vai explicar isso aí, ele vai contar. Põe ele pra falar aí, bebendo, os detalhes. Na ocasião, foi realizada a abordagem de um motociclista no bairro Veneza e a prisão desse indivíduo que portava duas barras de maconha, com a consequente remoção do veículo, que era o que foi utilizado no transporte da droga. Durante o desenrolar do turno policial, as equipes realizaram outras diligências quando tomaram conhecimento e identificaram um imóvel no bairro Betânia que seria utilizado para esconderijo e armazenamento de grande quantidade de entorpecentes, com distribuição para toda a região do Vale do Aço. As equipes da Companhia Tático Móvel planejaram a operação policial e realizaram a abordagem de uma casa no bairro Betânia. Naquele local, foi feita a prisão de uma segunda autora com a apreensão de vasto material entorpecente. Trata-se de aproximadamente 200 kg de maconha, além de uma arma de fogo, um revólver calibre T8.